E aí, pessoal? Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Consegue alcançá-lo antes dele chegar no laboratório? Vai, 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 vai! Alguma outra ideia? Ele tá indo lá pra invenção! Veloz, consegue ir pra lá? Vou tentar! Ah, não! A invenção da May! O que nós vamos fazer? Você acha que ela vai ficar brava? Talvez a gente conserte! Sabe como consertar? Eu acho que eu posso aprender! Se alguém me ensinar como... Acho que não conseguimos consertar sem a May-Nin! Vamos ter que falar pra ela o que aconteceu! Ai, me sinto péssima! Ei, pessoal! Voltei! Por que todos vocês estão tão sérios? Sentimos muito, May! Nós acidentalmente quebramos sua invenção! Olha, o Hill teve super soluço! E os poderes dele ficaram sem controle! Nós tentamos proteger sua invenção! Mas não conseguimos! O que acabaram de dizer? Nós quebramos a sua invenção! Não! Sobre o Hill! Vocês falaram que ele teve super soluço? Ah, é... Mas acho que você não entendeu que a gente quebrou sua invenção! A invenção pode ser consertada! Mas o Hill é a peça que faltava! Minha invenção é uma máquina de super soluço! Ela cura o super soluço, mas também o analisa para futuras invenções! Ah, passei o dia todo tentando achar um super herói com o super soluço, mas não tive sorte! E nem acredito que o Hill estava aqui o tempo todo! Hill! Hill! Hill, cadê você? Finalizado! Oh, ficou perfeito! Oh, uma visita! Eles não sabem que é falta de educação bater durante o horário comercial? Oh, é um dos cães polguentos do acampamento! Desculpa, não tem ninguém em casa! Cadê a criancinha? A quem você pertence? Oh, eu não falo cachorriso! Mas, com base no seu tom, acredito que tenha falado que fez uma grande caca! Ah, você quebrou alguma coisa e agora acredita que todo mundo está te culpando, achando que você é o pior e você não aguenta ficar perto deles com a sua culpa! Bom, então por que veio aqui? Por quê? Eu quebro coisas e estrago tudo o tempo todo! Ah, bom, claramente você ainda não viu essa linda guirlanda que eu criei! É hora do artesanato! E já que você não trouxe seus materiais, parece que precisa ir embora! Não, 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 não! Não faz essa cara de cão abandonado! Suíme, me salve! Oh, eu não aguento! É muito fofo e triste! Oh, você quer me ajudar a pendurar a guirlanda? Tá bom, tá bom! Pode ficar! Só para com essa cara de cãozinho fofo! Pera! Mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids!